A palavra é o verbo divino, é o que manifesta. Só que você tem que vibrar todas as suas faixas nessa mesma coisa, senão não tem manifestação. O que você tá falando é mentira. E aí você tá vibrando e criando massa mentira. E aí a sua vida é uma mentira, e aí você não entende qual é o vazio.